Estamos de volta e olha só gente, eu tenho uma dica pra você que vai deixar você muito mais conectado com o mundo. É o Team Casa Internet. A internet banda larga da TIM feita pra sua casa. Com o Team Casa Internet você acessa as redes sociais, as pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação, plugou, navegou. Aproveite a oferta especial de 4 mega por R$ 119,90 mensais. É isso mesmo, são 4 mega de velocidade por apenas R$ 119,90 mensais. Aproveite, contrate o Team Casa Internet ligando pra 0800-888-5959 ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a reunião que está acontecendo nesse momento no Ministério Público do Trabalho. Eu falei Ministério Público Estadual porque houve uma decisão judicial no fim de semana, inclusive pedindo que o Ministério Público Estadual investigue o cometimento de alguns crimes em decorrência de toda essa manifestação. Mas nesse momento a reunião está acontecendo no Ministério Público do Trabalho com Sinetran e rodoviários. Vamos lá que o tempo não para, 11 horas e 39 minutos, vamos seguir com a nossa ronda policial. No fim de semana foram registrados mais de 4 homicídios na capital. Dois deles foi um duplo homicídio no Parque das Nações, na zona centro-sul de Manaus. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca, que conta tudo isso e traz aí, inclusive aí, como é que aconteceram esses 4 homicídios na cidade. Vamos acompanhar na matéria do Bruno. Rogério Alexandre Nunes e o foragido da Justiça, Osmando Silva Telles, foram executados na madrugada deste domingo no Parque das Nações, zona centro-sul da capital. Segundo testemunhas, os dois eram envolvidos com tráfico na área. Moradores ouviram pelo menos 20 disparos de arma de fogo. 14 atingiram Osmando. De acordo com testemunhas, Rogério e Osmando estavam aqui neste local. Por volta das 2 da madrugada de domingo, dois homens em uma moto chegaram e abordaram a dupla. Os dois ainda chegaram a correr, mas não conseguiram fugir porque o local aqui é sem saída. Na parede, o registro das balas. Eles morreram no local. Quatro tiros acertaram Rogério, que ainda chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. No TJ consta que Osmando responde a seis processos, entre eles, latrocínio, roubo e tráfico. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em uma área de mata por volta das 9 da manhã, na Cosme Ferreira, zona leste da cidade. Ele aparentava ter 35 anos. O corpo apresentava um corte profundo no pescoço, além de 16 perfurações nas costas, causadas por arma branca. Os criminosos utilizaram uma corda e uma camisa para amarrar os pés e as mãos da vítima, que pode ser envolvida com o tráfico de drogas. Em Petrópolis, na zona sul de Manaus, um homem identificado como André Santana Frazão, de 27 anos, foi morto a tiros. Pelo menos sete disparos acertaram a vítima. O crime foi na Rua 1, em um hip-rap. De acordo com a polícia, ele era envolvido com o tráfico de drogas. Dois homens em uma moto chegaram no local e efetuaram os disparos. A especializada em homicídios e sequestros investiga cada caso. 11 horas e 41 minutos, a gente volta a falar mais uma vez sobre esse caos que foi instalado hoje no transporte público. O Bruno Fonseca está neste momento lá no Ministério Público do Trabalho e vai falar conosco por telefone para já trazer as primeiras informações para a gente, agora mesmo, já nesse momento, há quantas andam ali as conversas, as negociações desse dia em que a gente trouxe tantas manifestações, tanta destruição do patrimônio e principalmente a movimentação aí nas ruas, essencialmente no T4 e na Rua do Fuxico, onde o Márcio Azevedo agora há pouco entrou com a gente trazendo as últimas informações. O Bruno Fonseca vai dizer para a gente como está essa conversa do Ministério Público do Trabalho, do Sinetran e principalmente do Sindicato dos Rodoviários, que está lá dentro. Bruno Fonseca, conta para a gente. Muito bom dia, Márcio. Bom dia a você que nos assiste agora aqui pela TV Centro. Nós estamos ao vivo aqui no Ministério Público do Trabalho, onde a situação aqui realmente está censa, viu, Márcio? Em frente ao Ministério Público do Trabalho existem alguns rodoviários, né, tempos de 200 rodoviários mais ou menos, Márcio, que estão aqui fechando a Maripiranga parcialmente, protestando. Aqui, como a gente acabou de falar aqui no programa da Comunidade, existe o Sinetran, né, aqui com os rodoviários, empresários, conversando aqui para ver se entram no acordo. A Polícia Federal acabou de chegar aqui, Márcio. Pelo que tudo indica, Gilvanci pode sair preso daqui, viu, Márcio? A nossa equipe de reportagem está aqui nesse momento ao vivo, trazendo as informações agora, porque a qualquer momento o Gilvanci pode sair preso pela Polícia Federal, viu, Márcio? A situação está atenta aqui e a qualquer momento a gente pode voltar ao vivo falando mais sobre esse caso. Bruno, quem está te dizendo, quem está te dando essa informação aí, quem está confirmando essa informação que o Gilvanci, o Gilvanci pode realmente ser preso nesse momento? Olha, Márcio, a própria Polícia Federal que entrou aqui, né, entrou e já saiu esses rumores, né, Márcio, junto com a assessoria aqui do próprio Ministério Público do Trabalho, falando aqui para a gente que pode ter essa hipótese do Gilvanci, presidente aí, né, do Sindicato dos Rodoviários, ele pode sair preso daqui hoje. Bruno, muito obrigada. Você vai continuar aí. Daqui a pouco a gente volta ao vivo para poder obter as informações. Lembrando que essa reunião está acontecendo a portas fechadas, né, ninguém tem acesso ao assunto e em que pé que estão essas negociações, em pé que estão essas negociações aí do Ministério Público do Trabalho, do Sinetran e do Sindicato dos Rodoviários, não é isso? Gente, Márcio, a portas fechadas, a gente ainda não tem acesso do que está acontecendo, qual a conversa que está tendo lá dentro, mas o que eles esperam, né, os rodoviários esperam, é que saia realmente aí o acordo do reajuste salarial e do dissídio, viu, Márcio? Obrigada, Bruno. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou só explicar para você, que está aí do outro lado, por que a Polícia Federal está indo lá, tá? Ninguém aqui está dizendo que o Givensy está envolvido com qualquer tipo de crime federal. Acontece que o Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão federal. Quem é responsável por os descumprimentos e cobrança de ordens federais são os juízes federais, o juiz do trabalho é o juiz federal, é a Polícia Federal. Então, provavelmente, isso aqui eu estou especulando, porque nós não temos essa informação, o que aconteceu foi que o juiz do trabalho entendeu que houve um descumprimento de ordem judicial. Vejam vocês que, desde a semana passada, o Ministério Público do Trabalho está determinando que a greve não seja cumprida, está impondo penas de multa altíssimas por hora de paralisação. Isso é uma ordem judicial. Inclusive, essa multa já ultrapassou 20 milhões. Ontem, houve uma decisão do juiz estadual, onde ele, a partir de pedido da Procuradoria do município, vejam as esferas aí, é coisa diferente, tá, minha gente? Ministério Público do Trabalho, a competência para poder cobrar as determinações do Ministério Público do Trabalho é Polícia Federal. A competência para cobrar as decisões da Justiça Estadual, que foi a decisão que saiu ontem do juiz plantonista estadual, é Polícia Civil. Então, só para você poder entender por que é a Polícia Federal que está se deslocando nesse momento até o Ministério Público do Trabalho e que provavelmente pode prender o Givenchy, segundo informações que a gente acabou de obter com o Bruno Fonseca. Porque é a Polícia Federal quem cumpre as determinações dos juízes do trabalho. Então, provavelmente, o juiz, que já vinha atribuindo a pena de multa de 200 mil reais a hora para o sindicato dos rodoviários, entendeu como a manutenção da greve é um descumprimento de ordem judicial e descumprimento de ordem judicial, segundo o nosso Código Penal, pode ser já a pena de prisão. E ele, se for isso, tá? Isso aqui tudo é uma especulação. A gente só vai obter essa informação com exatidão quando o Bruno Fonseca conseguir falar com alguém que esteja representando lá no Ministério Público do Trabalho. Então, é por isso que a Polícia Federal está se deslocando para o Ministério Público do Trabalho e pode ser que prenda o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Givenchy. Não tem nada a ver com o crime de, ah, é federal, porque a gente ouve muito, a Polícia Federal prendeu não sei quem lá na Nava Jato, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. A Polícia Federal é uma polícia que tem competência para atuar na esfera federal. Nós estamos falando de juízes federais. O juiz do trabalho, apesar de atuar aqui, né, no nosso Estado, ele é um juiz federal. Então, as decisões dele são cumpridas pela Polícia Federal. Vamos aguardar outras informações. Daqui a pouco a gente tenta voltar ao vivo com o Bruno Fonseca, que é quem vai trazer para a gente outras notícias, inclusive a confirmação ou não se o presidente do Sindicato dos Rodoviários realmente foi preso ou não. 11 horas e 47, a gente segue com as notícias aqui se vai ser preso ou não, né? A gente segue com as notícias aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer informações lá de Parintis com o Tadeu de Souza. Ele traz notícias, inclusive, também de Barreirinha, onde um homem foi preso acusado de matar a própria esposa. E mais, a polícia também prendeu um homem acusado de estuprar a enteada de 10 anos. Que notícia triste, né? Tadeu de Souza fala direto dos estúdios do Agora Parintis. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, este cidadão foi preso e apresentado pela Polícia Militar. Ele é acusado de estupro de vulnerável. Na tela do Agora. Gustavo Andrade Picanço, 27 anos, foi apresentado nesta manhã por uma guarnição da Polícia Militar. Acusado de estupro de vulnerável. A vítima, segundo a delegacia da mulher, é uma garota de 10 anos de idade. O acusado é padrasto da vítima. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, não deu maiores detalhes porque só irá ouvir o acusado na tarde de hoje. No mês passado, a delegacia especializada em crimes contra crianças, mulheres e idosos registrou três casos de estupro de vulnerável. Um caso triste aconteceu em Barreirinha, Barreirinha Márcia, que fica a 331 quilômetros de Manaus. Esta senhora, dona Selma, ela estava desaparecida há três dias. E ontem, o corpo dela emergiu na frente da cidade, aliás, do Distrito de Pedras. Fica algumas horas de Barreirinha. A reportagem está na tela do agora. O corpo da doméstica Selma Souza Serrão foi encontrado na tarde de ontem por pescadores na região do Distrito de Pedras, zona rural de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. O exame do corpo de delito constatou que a dona de casa foi morta por estrangulamento. O marido da vítima, o senhor Manuel Leal, de 43 anos, teria comentado da comunidade que havia morto a esposa e jogado o corpo no rio. Ele chegou a ser preso, foi ouvido hoje e negou que tenha morto a esposa. Após prestar depoimento, foi liberado. O delegado de Barreirinha, em Vucunha, abriu um procedimento para investigar a morte da doméstica. Márcia, o que chama a atenção é que o corpo desta senhora estava há três dias no fundo do rio, ele emergiu sem nenhum problema, completamente intacto. E identificando que ela tinha sido morta, supostamente, por estrangulamento. Ela teria sido estrangulada e o corpo jogado na área. Moradores lá de Pedras estão surpresos porque é uma região que tem muito peixe, uma região muito movimentada também de marcações e o corpo emergiu sem nenhum problema. Márcia, e para encerrar a nossa participação aqui de Parintins, festival folclórico caprichoso proporcionou uma noite tribal, realizou uma noite tribal. A noite tribal é uma referência às tribos do município de Juruti, no estado do Pará, com a participação da tribo Mudurcus. Na tela do agora. A noite tribal foi para celebrar a parceria entre o Boi Bumbá caprichoso e a tribo Mudurcu da cidade de Juruti, no estado do Pará. Itens da referida tribo estiveram em Parintins participando do evento. A gente sempre está procurando essa união de culturas, essa união onde a gente tem que cada vez mais parabenizar as outras culturas, não só do nosso Boi Bumbá, mas é muito bom poder fazer esse intercâmbio cultural. Foi caprichoso e o tribo Mudurucu. O Garantido, Márcia, realizou o ensaio normal e a novidade deve acontecer neste final de semana e nós vamos mostrar aqui no Agora. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Tadeu de Souza, muito obrigada pelas notícias que ele traz para a gente lá de Parintins. Trouxe notícias também de barreirinha. São 11 horas e 51 minutos. Nessa hora, a gente tenta adoçar um pouco esse dia que começou tão difícil, viu? Vou dizer uma coisa para você. E olha logo o bolo que o bolo da Vovó Tereza manda para mim aqui hoje. Bolo de limão. Esse bolo devia ser comido por mim hoje, viu gente? Porque é o meu bolo predileto lá da casa do bolo da Vovó Tereza e ele está aqui. Mas a gente vai dar para as pessoas que estão em casa, tá bom? Quem está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, liga para a gente 233-07-3950. E quando a gente ser alô, você vai dizer bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. O quê? O quê? Repita! Vixe, tem um ecu agora aí, é Ricardo. Esse Ricardo está todo cheio das firulas. O quê? Repita! Bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Tá? O telefone 233-07-3950. 11 horas e 52 minutos a gente vai para o intervalo, diretor. De intervalo, a gente vai para o Rápido Comercial e daqui a pouquinho a gente traz outras informações sobre a paralisação, manifestações, depredações, todos os acontecimentos dessa manhã de segunda-feira, 4 de junho de 2018. É para acabar, né? Daqui a pouco a gente volta. CIDADE NO BRASIL